Oi meus amores, hoje foi um dia estranho, minha mãe atendendo os babies, e aí depois fomos liberados, aí eu vim pra casa, gente, eu tava tão cansada, nossa, não sei o que aconteceu, eu tava tão cansada, não fiz nada, aí de tarde eu fui primeiro levar umas roupas da minha marca aqui numa academia que revende, aqui em Joinville, depois eu fui fazer minhas unhas, estou de noite clássico, parece que não tem esmalte nenhum na minha unha, mas tá tudo certo, depois, gente, ignora o barulho, meu pai tá quebrando as paredes aqui, eu acho, depois eu fui na minha psicóloga, depois eu fui treinar, aí eu vim pra casa, uma amiga da minha mãe que tá morando no Canadá, tava aqui em casa, aí eu fiquei conversando com ela, inclusive, ela tá, ela montou uma empresa, muito legal, vou falar pra vocês, de cuidadores, assim, tipo a Ingenville, é uma franquia, se eu não me engano, que funciona assim, você contrata a empresa e a empresa envia um cuidador que seja mais adequado ao seu perfil e às suas necessidades, meu cabelo, né, enfim, então, por exemplo, sei lá, você precisa de um cuidador pro seu avô, aí a empresa vai lá, faz uma conversa com você, é, conversa com você, faz, tipo, uma triagem, assim, vê o teu perfil, e aí eles escolhem um cuidador que seja contratado já deles, é, tem carteira assinada, tudo certinho, pra enviar pra você, e aí pra sua casa, de acordo com o seu perfil, que vai mais atender às suas necessidades. Eu achei muito legal, mas agora eu vou deixar o contato, tanto aqui no vídeo, quanto na descrição, pra vocês darem uma olhada, bem legal, achei bem top. Enfim, aí, cheguei em casa, tomei um banho, e agora tô aqui, tô lendo uns artigos pra amanhã, e eu queria ver uma aula da Médicel, mas eu não sei se vai dar, porque já são 9h20, e hoje eu queria dormir cedo, então eu não sei se vai rolar, apesar de que agora eu tô, tipo, super, super acordada, então não sei, não sei mesmo. Muito triste, gente, né Guta? Você quer aparecer, Guta? Tá arrumando cabelo, então não. Muito triste, estamos no nosso último dia de 5, estamos dando tchau pros nossos babes, chateadíssimos, muito chateados. Oi, tô indo pra casa agora, almoçar, tem que voltar 1h30, a gente tava, saímos lá e a gente vai dar os 5, e fomos pra aula sobre puricultura, e a tarde a gente vai ter uma aula sobre alojamento conjunto, e eu fiz as anotações, tô fazendo essas anotações todas no iPad, mais tarde eu vou mostrar pra vocês, e agora vou almoçar. Bom dia! Olha só que tá me levando hoje. Oi. Papai tá me levando, que o Rafa vai me buscar. Buscar. Meu pai tá de férias, então ele só vai me deixar hoje mesmo, mas eu tô no hospital que ele trabalha, legal, né? Matéu da Darcy Vargas. Isso. E a gente tá aqui discutindo os setores, porque eu não sei exatamente onde é que eu tenho que ir, mas vai dar tudo certo. É pai. Vai. Até ontem eu tava na U5, então, que é o lugar onde os nenéns vão, depois que eles ficam bastante tempo internadinhos. Tipo, às vezes tem neném que ficou 30 dias, tem neném que tá lá 2 meses, daí a gente cuida desses nenéns que tão melhorando. E hoje não, hoje eu vou ficar com os nenéns que acabaram de nascer. Então, vai mudar um pouco a ideia do atendimento. Mas vai ser legal, porque eu amo os nenéns. Oiê! Então, saindo agora em encontrar o Rafa, uma hora eu quero parar pra explicar as diferenças das rotinas em cada setor, que eu acho que é uma coisa legal. E cada setor que você vai, é completamente diferente. Então eu quero aproveitar pra explicar isso pra vocês. Mas agora eu vou almoçar, porque 1h30 tem aula. Oi, gente! Então agora eu vou explicar pra vocês a diferença entre os dois setores. Deixa eu achar um jeito melhor do meu cabelo, velho. Pra eu não ficar agulhada. A diferença entre os setores que eu tava passando. Bom, o primeiro setor que eu passei agora nesse estágio da pediatria, que é o estágio que eu tô, foi na U5. A U5 é o setor do médio risco. Como é que funciona a rotina da U5? A gente chega de manhã às 7 horas, aí a gente olha todos os prontuários, todos os pacientes que tão na U5-2, porque tem a UTI, a U5-1, a U5-2, a U5 e acho que é isso. E aí a gente, os doutorados, nós ficamos com a U5-2. Aí lá tinha seis pacientes em total, como tava eu e a Guta, cada uma de nós pegou três pacientes. E aí a gente precisa dar uma olhada no prontuário e tal. E aí, como são geralmente prematurinhos ou que tem alguma outra patologia, a gente espera a enfermagem e fazer troca de fralda, banho, mamar, essas coisas pra examinar. A gente não acorda o paciente só pra examinar, tipo, você já acorda ele pra ele fazer tudo, porque o sono é muito importante pro desenvolvimento. Então, a gente liga lá pra enfermagem ou vai até lá na U5 e pergunta, porque essa linha de prescrição da U5 fica dentro da UTI, daí a gente tem que andar um pouquinho. Então, a gente liga, a gente vai e a gente vai lá e pergunta que horas, mais ou menos, que elas vão fazer essa parte de acordar o neném. Aí eu li pelas sete e meia, geralmente. Aí a gente vai pra lá, aí a gente examina os nenéns, pergunta pras enfermeiras se foi tudo bem, às vezes as mães estão lá, às vezes não estão, e aí a gente pergunta como é que foi, se tá percebendo alguma coisa e tal. E tudo também a gente olha na evolução que a enfermagem faz e na evolução que outro médico fez durante a tarde, durante a noite, que a gente tá passando a visita de manhã. E aí a gente pega examinos nenéns, faz o exame físico completinho. Geralmente são nenéns que já foram examinados milhares de vezes. Mas você precisa manter pra saber se ele tá seguindo o padrão dos exames anteriores. E aí, feito isso, a gente volta pra cena de prescrição, evolui os pacientes, passa pro staff que tá responsável e aí a gente... eles liberam a evolução, né? A gente não assina, a gente só faz e eles assinam a evolução. E aí, teoricamente, meio que acabou por aquele dia. Só que como a gente tava com bastante pacientes, tinha bastante pacientes nas outras dos 5, que daí são as dos 5 dos residentes, até a gente terminar de passar tudo, já geralmente era perto das 11 horas. E aí, ali pelas 11 horas, tem a discussão clínica. Semana, a primeira semana foi meio bagunçada, mas a quarta, quinta e sexta já funciona super bem essa discussão clínica. E aí, a gente tem artigo pra discutir e tudo mais. Então, no fim, acaba sendo bem ocupado. Ainda mais que a gente não tá bem acostumado ainda com a rotina no hospital e tudo mais. Aí, acaba demorando um pouco mais. Mas é bem legal e é bem tranquilo. E dá pra aprender muito questão de exame físico, de alterações dos recém-nascidos e tudo mais. E aí, o setor que eu tô passando agora é o alojamento conjunto. O que é o alojamento conjunto? O alojamento conjunto é... A mãe tem o seu neném e aí os dois estão bem, eles vão pro alojamento conjunto, que é onde dorme mãe e neném juntos. Então, não fica neném num lugar, mãe no outro. Fica todo mundo juntinho. E aí, como é que é a rotina? A gente chega de manhã, vai nos postos da enfermagem, separa as carteirinhas que são do dia anterior ao que a gente está e as que são de dias mais pra trás. Aí, os do dia anterior são as carteirinhas dos doutorandos, né? Ou seja, são as carteirinhas que eu vou dividir com os meus colegas. E as outras carteirinhas são dos residentes, do staff. E aí, eles se dividem pra passar e dar as altas nos velhos e a gente passa nos novos. Aí, a gente vai... A gente... Aí... Tá, pera. Fica pulando porque acabou a memória do celular e fiquei confusa. Aí, geralmente, são três doutorandos que estão passando durante a semana. E a gente se divide. Ficam dois com os residentes, que são dois residentes, devem pra cada residente. E um doutorando fica com o staff, que é o médico, né? Que é o pediatra mesmo. Aí, a gente chama os pacientes pra salinha de apoio. Aí, a gente vai lá, conversa com a mãe e tal. Pergunta, tipo, se tá acontecendo uma coisa e tal. Aí, pede pra pegar o neném, tirar a roupinha. Levar com uma fraldinha limpa. Tipo, ele trocar a fralda. E levar enroladinho na cobertinha lá pra gente examinar. Aí, a gente faz o exame físico completo. Pesa. Dependendo, já faz o teste do olhinho. E... Anota tudo. E vai assim, vai. Aí, geralmente, nos dois dias que eu fiquei, eu atendi seis, sete pacientes lá no alojamento conjunto. E aí, a gente vai pros computadores, lá dos postos de informagem. Evolui tudo. Calcula a perda do peso. Vê se tem alguma pendência. Checa os testes rápidos da mãe. Vê se teve alguma intercorrência no nascimento. Se a gente precisa fazer, por exemplo, controle de glicemia. Se ele é prematuro, se é PIG. Que tem os prematuros que vão pro alojamento conjunto, dependendo da idade gestacional. E do apoder do nascimento, que é a notinha, né, que a gente dá pro neném quando nasce. Então, dependendo de tudo isso, a gente vai avaliando o que precisa ser feito. E, antes da gente ir examinar, os staffs e os residentes já dão as altas. Então, os pacientes velhos já estão todos, os que podiam ir embora, já estão todos de alta. E a gente tá ali pra fazer os de primeiro dia. E aí, a gente discute com os staffs e com os residentes, todos os pacientes. Se libera. E aí, estamos liberados pra nossa reunião das 11 horas. Bem, assim, é bastante coisa pra fazer. O mais chatinho mesmo são as evoluções. Você precisa estar bem atento. É muito paciente. Hoje, teve um dia que eu tinha, tipo, três pacientes com o mesmo nome. Então, eu tinha que prestar muita atenção no sobrenome e tudo mais. Pra dar tudo certo. E aí, você precisa pegar, por exemplo, se precisar checar alguma coisa de tarde. Se precisa acompanhar a glicemia. Se precisa... Se tá aguardando algum exame, você tem que pegar, anotar de quem é, o quarto que tá, o nome da mãe. Ir lá na sala de parto, que tem um livrinho de pendências do alojamento conjunto. E colocar lá essas pendências. Pra quem for vir à tarde, checar essas pendências. Então, ainda tem mais isso. Que você precisa ir até lá no alojamento conjunto. E colocar as pendências no livro de pendências. Pra alguém checar depois. E funciona. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desses primeiros vídeos do sexto ano. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo. Se inscrever no canal e deixar um comentário aqui embaixo. E se você assistiu até o final. E quer comentar aí. Amo a pediatria. Meus companheiros de page vão comentar muito. Eu tenho certeza. Tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo.